Olá pessoal, a central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar, só que hoje nós vamos mudar o nome do quadro. Vai ser Tentação do Telespectador e eu me recurso a olhar essas imagens, sinto muito, pode rodar aí, porque eu vou ficar aqui quietinho sem enxergar nada. E aí pessoal, acabou? Não tô vendo você? Ah não, pera um pouquinho, agora sim, arrumar o cabelo que não pode ficar descabelado na televisão. Olha só, nós fizemos uma pergunta na nossa fanpage sobre qual o seu tipo de chocolate favorito, com base nessas imagens maravilhosas que só vocês viram. E olha só, o chocolate meio amargo ganhou, que impressionado com o resultado, é o caso do Rafael Araújo, olha o Rafael aí de Arasatuba, o Rafael gosta de chocolate amargo, assim como a Mara Salgado de Coroados. Os dois se acabam no chocolate amargo, que situação, mas nós percebemos também que existe uma tendência muito forte nos chocolates trufados. Falou que é trufado, seja qual for a trufa que tá dentro do chocolate, o povo gosta, o povo come, é isso que nós percebemos. É o caso da Thaís Fernanda da Silva, olha a Thaís aí, ela e a Elisama Samai, as duas, as duas são de Guararapes e elas estão macumunadas no chocolate trufado, seja qual for a trufa. Percebemos isso também, então chocolate meio amargo e chocolate trufado, então chocolate trufado meio amargo deve ser o favorito de todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês em Coroados, em Guararapes e em toda a região, beleza? Pessoal, nós falamos de Páscoa hoje, nós falamos de chocolate, nós falamos de coelhinho, mas é claro que nós não podemos deixar morrer o verdadeiro espírito da Páscoa. Então, hoje sábado e toda a equipe do programa deseja que você tenha uma Páscoa cheia de união, cheia de paz e cheia de amor com toda a sua família. Eu volto sábado que vem e uma ótima Páscoa pra você!